Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Que prazer bater um papo com você. Nós temos um encontro marcado aí de segunda a sexta, às 16 horas, aqui na Boas Novas. E que bom saber que eu posso contar com você aí pra bater esse papo, que eu não tô falando sozinha e que tem muitas pessoas assistindo a gente. Hoje o nosso programa está muito especial. Vamos falar sobre saúde dos olhos. E pra conversar aqui comigo, eu tenho o doutor Keller Azevedo, que é oftalmologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E na música, mas também já está convidado pra bater esse papo com a gente, André Kelhas. É isso? Isso aí. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero chamar você, como sempre eu faço aqui, mas não posso deixar de fazer, chamar você pra participar do nosso programa, continuar fazendo ele variado e com a cara de você, mulher, que nos assiste. Pra participar é muito, muito fácil. Anote aí. Se você quiser sugerir um tema, um cantor, uma cantora, uma receita, artesanato, você manda no Espaço Feminino e a gente conta com a sua participação e tem o maior prazer de interagir com você fora da tela também. Você pode encontrar Boas Novas em aplicativos para Android ou iOS. Nós temos um canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você assiste esse programa daqui a pouco. Bem como todos os outros da grade de programação da rede Boas Novas. e também você pode nos encontrar no Facebook, no Instagram. Enfim, não tem desculpa pra não entrar, pra não se inscrever, pra não compartilhar e não comentar. Eu te encontro daqui a pouco lá nas redes sociais. Tá combinado? André, conta um pouco pra gente de como é esse teu ministério aí, a correria de ser um cantor. Então, eu já canto desde pequenininho, né? A correria já vem desde a infância na igreja, nos ensaios. E, recentemente, a gente tá com um CDzinho novo. Legal. A gente tá acabando de lançar agora pela Sala Musical. E a correria, ela já começou. É exclusividade aí, lançamento na Rede Boas Novas. Exatamente, hoje é exclusividade. Primeira mão pra vocês. Bora ouvir, então, a música do André. A música Clame Por Ele, é isso? Começo. Do CD Pra Te Encontrar. O espaço é todo seu. Quando as lutas estão grandes Você não sabe o que fazer O desespero vem e alcança Os seus planos Não tem mais pra onde correr Você se lembra de um Deus Que te ama Você se lembra de um Deus Que tudo pode fazer Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te socorrer Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Só Ele vai te socorrer Quando as lutas estão grandes Você não sabe o que fazer O desespero vem e alcança O desespero vem e alcança Os seus danos Não tem mais pra onde correr Você se lembra de um Deus Que te ama Você se lembra de um Deus Que tudo pode fazer Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te socorrer Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Só Ele vai te socorrer Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Ame por Ele Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te socorrer Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Que Ele vem te atender Ame por Ele Para eu poder estar aqui Gravando Um grande beijo Para vocês Vamos lá O pessoal que faz Treino funcional Comigo aí no Bosch Rodrigues Alves Em Belém Professor Júnior E toda a galera Tem sido um prazer Treinar aí com vocês Estou aprendendo muito Descobri que eu não fazia Exercício físico o suficiente Antes disso Agradecer também A Clínica Estética na Pele Que tem cuidado de mim Em Belém do Pará Se você quer conhecer Um pouquinho mais Sobre eles Procure as minhas redes sociais Que lá eu falo mais sobre isso Mandar um beijo Para minha oftalmologista Já que a gente está falando De cuidar Cuidados nos olhos Doutora Etienne França Você tem sido Um anjo na minha vida A ótica Visão de águia Que me deu Esse presente Para eu conseguir enxergar melhor Então Esses são os recados E mandar também Um beijo Para minha cidade Belém do Pará E para minha cidade de Natal Manaus, Amazonas Dizendo que em dezembro Eu vou estar aí com vocês Para dar um abraço Em todo mundo No centenário Da Assembleia de Deus No Amazonas Um grande beijo Para todos vocês Tem tanta gente Que a gente poderia mencionar Então é difícil Por favor Me perdoe se eu estou esquecendo Alguém E vamos que vamos Hoje a gente está falando Mais uma vez Sobre saúde dos olhos Se você ligou sua TV Agora Eu tenho aqui o Dr. Keller E na música Eu tenho o André É complexo né Falar de saúde nos olhos É um tema assim Vasto né Vasto Mas cara Imagina o que é Um problema no olho E eu acho que Conversando a gente vai descobrir Que o equilíbrio do corpo inteiro Pode alterar os nossos olhos Sem dúvida Na verdade o desequilíbrio O equilíbrio não vai alterar nada Mas o desequilíbrio Não é só uma coisa mais local Tudo pode estar aí Tudo é atrelado Não é verdade O corpo é um só Então várias doenças sistêmicas Inclusive pode causar alterações nos olhos As mais frequentes Por exemplo Pressão alta Diabetes São as mais frequentemente Que mais frequentemente Causam alterações oculares Mas tem uma infinidade delas O corpo é um todo O que mais compromete a saúde ocular É uma Saúde dos olhos Vamos dizer assim É mais fácil É mais simples É uma questão genética São fatores externos O olho apesar de bem pequeno Ele sofre várias alterações Tanto externamente quanto genéticas Então assim Existem várias doenças nos olhos Que são predominantemente genéticas Por exemplo A catarata congênita O alcoma congênito Existe uma doença Que aparece mais Entre 8 a 15 anos Que é o ceratocone Também tem um fator Predominantemente genético Mas também existem Inúmeras alterações no ambiente Conjuntivites alérgicas Traumas Poeira Poeira O uso excessivo de telas Causa um cansaço visual significativo Então o olho Como o nosso corpo Ele tem tanto Pode desenvolver Tanto alterações Que vêm da genética Quanto ao longo dos anos Também do envelhecimento Dos fatores ambientais O tempo É ingrato com tudo Com tudo Certamente O olho Ele é um órgão Relativamente Desculpa Frágil Ou não Ele é forte A gente sabe pouco sobre Na verdade Ele é frágil Porém Apesar de ser frágil Como o papai do céu Fez tudo Com estratégia Ele colocou ele Numa cavidade óssea Então o olho Ele está relativamente protegido Porque ele está dentro do osso Que é a órbita Que protege o olho Mas ele é molinho Ele é frágil Suscetível a problemas Então todos os órgãos Na verdade Que o nosso corpo tem De maior importância De alguma forma Deus protegeu Então pôs uma caixa óssea Dura Para proteger o cérebro Para proteger o olho Pôs uma caixa torácica Para proteger o coração Os pulmões E as coisas Digamos assim Menos vitais São um pouco mais desprotegidos Os membros Os órgãos do abdômen Legal Então ele é frágil Mas está relativamente protegido É um equilíbrio Assim espetacular Se tu parar para pensar A gente fala muito De pele É um órgão maior E tudo E a gente tem muito Tem se tratado muito Tem se batido muito Na tecla de Por exemplo Ah Cuidado de pele Tem que passar protetor solar Todo dia Tem que não sei o que Tem algum tipo de De cuidado Ou higiene Que a gente tenha que ter Diariamente com os olhos Sim Na verdade Por exemplo Os cílios Funcionam como Uma espécie de proteção Para os olhos Como uma espécie de todo Então eles Assim como os pelos do nariz Filtram o ar Que a gente respira Os cílios Retém a poeira Do dia a dia E a gente Hoje em dia Vivendo numa cidade grande Mesmo em cidades menores Às vezes o pólen Por exemplo Na época da primavera Enfim Muitas impurezas Se acumulam nos cílios As mulheres Usando maquiagem Eu ia perguntar sobre isso Pois é Então assim Não pode usar maquiagem Claro que pode Sendo de boa qualidade Se a pessoa não tiver alergia Pode Mas é importante Retirar a maquiagem Diariamente Então a limpeza Correta dos cílios Pelo menos uma vez Ao dia No banho É um bom Uma boa forma De você evitar problemas Tem algum segredo De como fazer isso Porque eu por exemplo Claro Quando eu passo maquiagem Tenho aquele cuidado Maior de limpar Mas nunca parei Para pensar Num cuidado Mais específico De limpar cílios Durante o banho Por exemplo Por exemplo Para a pessoa Que não usa maquiagem Os homens As crianças Que tem menos Essa preocupação Seria Se você torna Isso Uma parte do banho Passa a ser um hábito E não uma obrigação Então acho que isso facilita Existem produtos específicos Para a limpeza dos cílios Assim como existem Sabonetes íntimos Enfim Mas Mas por exemplo Um shampoo infantil Neutro Que não tenha muita química Pode ser usado Limpar os cílios Evitar de apertar Muito os olhos Para que a pessoa Possa pegar Até não botar muito Porque arde Exatamente Essa história De que não arde Não arde como os outros Shampoos Mas arde E imediatamente enxaguar Então isso já é um bom hábito Uma outra coisa Que pode ser feita também Assim Não é todo mundo Que consegue Mas o uso de óculos Escuros de boa qualidade Evita a radiação Ultravioleta Que é uma coisa Que assim como Causa o câncer de pele Causa o envelhecimento Precoce dos olhos Podendo causar Catarata mais cedo Enfim É uma forma De você estar Protegendo seus olhos Também Muito importante Frisar O uso de óculos De sol De boa qualidade Não é aquele De 10 reais Que a gente compra Em camelô Exatamente Na contramão De usar óculos De sol De qualidade O que eu posso causar O que eu posso Maltratar o meu olho Se eu pegar Um óculos qualquer Pois é Isso Usar um óculos De sol De má qualidade É pior Do que não usar nada Porque dentro Essa parte colorida Dos olhos Ela tem um orifício central Ela tem um buraquinho Quanto mais luz Nós estamos expostos Menor ele fica Para filtrar Parte dessa luz E a gente poder Enxergar bem Se eu estou Em um ambiente Mais escuro Esse buraquinho Dilata E entra então Mais luz Nos nossos olhos Então se eu pus Um óculos Escuro A pupila vai dilatar Consequentemente Vai entrar mais luz No olho Filtrada Ou não Pelo óculos Então se o óculos Não filtra A luz nociva Vai entrar mais Os raios Os raios Ultravioleta Vão fazer mais Danos à retina Podem formar Catarata precoce Então é melhor Não usar óculos Nenhum Porque assim Mal ou bem O esfíncter da pupila Fecha um pouquinho E filtra parte Daqueles raios É a proteção natural Do No engano No olho No caso Perfeito E o colírio O colírio é um negócio Que eu tenho que usar Todo dia Não Não necessariamente Na verdade assim Todo medicamento Seja colírio Todos eles É uma droga Então Não é De todo inofensivo Então todo colírio Ainda que ele seja Só um lubrificante Que é um Um bom instrumento Para você ter No seu dia a dia É um bom aliado Hoje em dia Muito frequentemente As pessoas têm Olho seco Principalmente Pela exposição De telas Celulares Enfim Nós piscamos Muito menos Frequentemente Na exposição De telas Então Sintomas de olho seco Ressecamento Irritação Ardência Coceira Enfim Isso é Extremamente frequente Então Nesses casos Vale a pena Ter um lubrificante Por perto Agora Se a pessoa Não sente nada Eu acho que Quanto menos Usar Medicamento Seja ele qual for Melhor Eu acho que Nesse caso Vale a pena Frisar o seguinte Muitas pessoas Em função De várias situações Tem o olho Mais avermelhado Mais irritadiço E as vezes Se incomodam Esteticamente Com isso E infelizmente O farmacêutico Com muita frequência Tem esse colíriozinho Baratinho Que não faz mal Nenhum Deixa o olho Branquinho E realmente Deixa Então tem Alguns colírios Que não tem Nenhum controle Para venda E são muito baratos Que tem Qualquer colírio Na verdade Que você coloca Nos olhos Que ele fica branquinho Ele pode aumentar A pressão ocular Porque ele tem Na fazolina Ou fenilefrina Que são substâncias Que fazem vaso Constricção Fazem com que Os vasos sanguíquem Fininhos Então o olho fica branco Mas eles podem aumentar A pressão ocular Ao longo prazo E esse aumento De pressão ocular Pode causar Pode causar Glaucoma Medicamentoso Porque existem Vários tipos de glaucoma Glaucoma é uma doença Onde a pressão ocular alta Ela pode levar A cegueira Lentamente Existem vários tipos Inclusive o congênito Que a pessoa já nasce com ele Mas nesse caso A pessoa pode ter Um glaucoma medicamentoso Causado pelo remédio Que ela A princípio Acha Que não está fazendo mal Se eu não me engano Eu não sei Claro No caso da glaucoma Medicamentosa Mas não tem cura Não é fácil a cura Não Glaucoma não tem cura Na verdade o medicamentoso Se ele é exclusivamente medicamentoso Você retira o medicamento E a pressão volta a baixar Só que se ela causou Um dano No nervo que enxerga Já era Aquele dano é irreversível Pelo menos Até hoje 2017 Vale isso Por conta de um prazer estético Pois é Ambientes com muita luz A gente já falou sobre isso São prejudiciais aos olhos A gente pensa em prejudiciais Somente no caso do sol Mas outros ambientes A gente está Está numa Moda aí de LED Aqueles LED Com luzes fortíssimas E a gente quer assistir Porque a imagem fica melhor É só o sol Que pode causar esse dano Ou não? Não Luzes LED de ambiente Luzes de teto Abajur e tal Em geral não causa nenhum dano Agora o problema é que As telas Todas Seja celular Tablet Televisão Enfim É Isso tem sido muito recente Tá? Então vários estudos mostram Que um determinado comprimento De onda da luz azul Então é uma parte daquela luz Pode causar um envelhecimento Mais cedo dos olhos Eu acho até que também Desculpe lhe interromper Até a gente tem assistido A distância Que a gente coloca As televisões estão aumentando As casas E consequentemente As salas estão diminuindo Então a gente está se expondo Cada vez A tamanhos maiores De televisão Mais próximos E telas de celular Que normalmente Não ficam mais distantes Do que isso O mundo nosso atualmente É mais próximo Quase todos estamos confinados Em ambientes menores Sempre expostos a celular Computador Isso é inevitável E na verdade Isso Não tem como A gente fugir disso O que tem sido feito Ultimamente É que tem sido criadas Estratégias Para que a gente possa Se proteger Daquele pequeno malefício Que também é A longuíssimo prazo Sim, claro Então hoje Por exemplo Você tem óculos Alguns tipos de óculos Que na massa do óculos Tem um filtro Que protege Contra a luz Específica das telas Olha Então isso é uma coisa Interessante Também tem sido Desenvolvido Alguns medicamentos Que são basicamente Polivitamínicos Com quantidade De vitaminas Suficiente Para que lá dentro Do olho Seja feita uma barreira Para proteger As células Do envelhecimento A medicina De uma maneira geral Molecular De vitaminas E a coisa mais Digamos assim Diretamente relacionada A célula A microbiologia Eu acho que tem Revolucionado Várias áreas da medicina Inclusive da oftalmologia Também Na mesma velocidade Que as telas aumentam Que tudo é aumentando Graças a Deus Por isso A medicina também Está crescendo E evoluindo Se adaptando A pergunta que eu tenho agora Enfim Eu não sei se É uma afirmação Ou se é uma verdade Ou não Eu tenho notado Que eu tenho visto Mais crianças Usando óculos E se isso é Por fatores Genéticos Enfim Pelos nossos maus hábitos De alimentação Ou outra coisa Acesso a poluição Geneticamente Isso passa Ou se é Pelos hábitos Dessa criança moderna Que a gente vê hoje Assim como por exemplo A gente vê obesidade infantil E outros Essa pergunta Eu vou fazer pra você Mas a gente só vai ter a resposta Depois do break Bebe uma água E volta Que ainda tem mais espaço feminino Estamos de volta Com o espaço feminino Eu deixei aí uma pergunta No último bloco Sobre a minha percepção De ver muitas crianças Recentemente Tendo que usar óculos E a pergunta era Se isso Era por consequências Genéticas Ou externas Ou se era mesmo Por esses maus hábitos Que a criança está tendo agora Bom, Tereza Isso é multifatorial Primeiro que A melhora da medicina Bem, muito antigamente O oftalmologista Tinha muito menos recursos Do que tem hoje Então a gente consegue Fazer um diagnóstico Muito mais precocemente Mesmo hoje Eu no meu meio Conheço vários oftalmologistas Que parecem que tem um Receio de atender criança Não, eu não atendo criança E tal Enfim Tanto que tem alguns Que são oftalmo pediáticos Pegaram esse nicho Né Mas é Então assim Apesar disso Muitos bons oftalmologistas Conseguem atender adequadamente Criança E avaliar adequadamente Você consegue fazer um exame Hoje em dia A gente faz exame Até no berçário Assim que a criança nasce Exatamente Então assim Melhorou muito isso Isso é um fator Outro fator é que A prematuridade Sabe-se que Mesmo que ocorra Tudo bem Depois Em relação à saúde Os prematuros De uma maneira geral Eles são mais Frequentemente Míopes Então é mais Frequentemente Um prematuro Ser míope O que não é Digamos assim Condizente com a infância Porque a criança Normal Ela é Hipermétrope Que é exatamente O oposto da miopia Como é que é assim Toda criança é hipermétrope? Teoricamente sim O hipermétrope É um olho pequeno Então teoricamente A criança Normalmente É hipermétrope À medida que ela cresce Aquele olho vai aumentando De tamanho A visão vai melhorando Gradualmente Tanto que a criança Consegue atingir Uma visão perfeita Como a de um adulto Entre 4 a 7 anos de idade Em média Então a prematuridade Tem causado o oposto Tem feito com que os olhos Fiquem mais alongados Porque a criança sai Antes de amadurecer O órgão suficiente Exato Os olhos É um dos últimos órgãos Que amadurecem no útero Tanto que Tem alguns vasos de sangue Que só amadurecem depois Com a criança Fora do útero Ainda que ela seja termo Ainda que tenha nascido 9 meses E a exigência visual Da humanidade Hoje em dia É muito maior Assim Eu canso de ver Minha irmã Por exemplo Eu tenho filhos também Não gosto disso Mas minha irmã Sempre deu comida Para os filhos Com tablet na cara Acho que para tranquilizar A fileta Exatamente Enfim Então a exigência visual Nossa Não é mais tolerável Hoje Que a gente tem Uma visão mediana Você não dá conta Da escola Antigamente a escola Não tinha o nível De exigência que tem hoje Então a criança Poderia não estar Indo perfeitamente bem Mas como a exigência Era baixa A coisa ia Demorando mais tempo A ser descoberta Digamos assim Hoje em dia Seu filho está indo mal Opa Vamos levar para ver O que está havendo Primeiro suspeito É o oftalmologista Às vezes a própria escola Tem o discernimento De pedir Uma avaliação oftalmológica Eu na verdade estudei Eu na verdade estudei Em uma escola A minha infância Que todo ano Eles faziam testes Coisas simples Preliminares Até E se fosse detectado Alguma coisa Eles mesmo iam E sugeriam Os pais Olha Leva ela no oftalmologista Leva o filho no oftalmologista Mas coisas bobas Botava Tereza Põe a mão na frente Do olho esquerdo Leia o que está escrito ali Agora troca Coisas bobas assim Isso é uma avaliação de triagem Isso é bem interessante E é básico E evita muito problema Para a criança Você separa o joio do trigo Inclusive por exemplo Crianças que tem um olho bom E o outro ruim Normalmente são diagnosticados Isso com 13, 14 anos No momento em que já não dá mais Para reverter a situação Dependendo do que for Porque ela teve um bom desempenho na escola Não dava cabeçada nas paredes Então quando os dois olhos são ruins Você identifica mais rápido Quando um olho é bom E o outro é ruim Às vezes passa anos e anos E a criança não é observada Então essa atitude de triagem Digamos assim Dentro das escolas É uma ótima opção Não custa nada né gente Sim, praticamente Qualquer professor ou inspetor Pode ser treinado para fazer isso No momento de recreio Ou no momento que a escola Tenha um tempo livre Segou uma pergunta Enquanto a gente estava no intervalo De um telespectador E eu achei interessante Porque a gente falou muito Sobre a glaucoma medicamentosa Causada por esse uso excessivo E prolongado Desses colírios Que deixam o olhinho mais branco E aí a pergunta é Quanto tempo demoraria Para o efeito do colírio Passar E eu ficar tranquila Opa, beleza Não causei essa glaucoma medicamentosa Tá, então assim Em torno de 24, 48 horas Em geral O efeito do colírio já passou Legal Então, ah, usei Três vezes essa semana E nunca mais usei Tive glaucoma? Não, com certeza não O problema é o uso disso prolongado Porque normalmente Quem tem o olho vermelho Usa com muita frequência Não é só Eu até tenho alguns pacientes Mas doutor O meu olho está muito vermelho Bom, você quer usar para ir em uma entrevista de emprego Use Não vai morrer por causa disso Vai tirar uma foto É moldurar lá com a família Botar na sala Use Mas evite ao máximo usar E tenta lubrificar os olhos Com outros colírios Que não fazem mal Que isso já ameniza Não vai deixar o olho branquinho Mas já ameniza bastante E o interessante é isso Porque a gente às vezes acha Ah, meu olho está coçando Está vermelho Eu preciso de um lubrificante E vai na farmácia Ah, tem aí um lubrificante Tem esse, tem esse Me vê o mais barato Pois é Achando que só porque é colírio Teoricamente A gente tem muita mania De achar que Ah, é porque esse fabricante É outra marca Marca mais conhecida Por isso que é mais caro E não é bem assim Sim, tem alguns que são bem famosos Porque já tem décadas Mas não é exatamente isso Que determina o preço É isso que eu estou dizendo, né? Não, tem, ó Nafasolina Fenilefrina São substâncias que a gente deve fugir Em relação ao colírio Mas é também fácil detectar Pingou Ficou branquinho Quase que imediatamente Não é bom Alguma coisa está errada Olha aí Esse teste eu acho que é muito interessante Aí para você que está em casa É Eu fiquei curiosa No início do programa A gente comentou um pouco Sobre outras doenças Que poderiam afetar Os olhos Como então Que por exemplo A pressão alta E a diabetes Podem afetar O que que a falta do açúcar O excesso do açúcar no sangue Pode fazer Para afetar o olho Parece que não tem conexão ainda É Na verdade assim O diabetes Ele não afeta Os olhos Ele afeta Os vasos sanguíneos É Como eles estão No corpo todo Entendi Então pode causar Insuficiência dos rins Pode causar Amputação de um membro Enfim Um Um AVC Então Ele altera os vasos sanguíneos No olho Especificamente Tem uma coisa Que o diabetes causa Que é mais imediato Que é a mudança do grau Como assim a mudança do grau Então Às vezes o paciente Por exemplo Ele estava Já com mais de 40 anos Tinha dificuldade de perto E aí ele A diabetes sobe Ele nem sabe E poxa Agora eu estou lendo bem Minha visão de perto Estou melhor Estou melhor Pois é Por que? Porque ele está ficando míope Então quanto maior a taxa de açúcar Mais a pessoa fica míope Então se a taxa baixa Ele fica hipermétope Então essa oscilação da taxa Muda muito o grau Tanto que A gente pede Para que a diabetes Esteja relativamente controlada Para que a gente possa fazer Um grau correto Então essa mudança de visão Porque não é barato Estar toda hora Fazendo um óculos diferente Nem um pouco Nem um pouco Agora isso é uma coisa Que é ruim Mas é razoavelmente Passível de solução O problema maior do diabetes É que Tentando explicar De uma forma bem leiga Imagina que Os vasos de sangue Sejam a tubulação Por onde passa o sangue Dentro do nosso corpo E o diabetes Destrói células Da parede Desses tubos Então é como se Ela fizesse furos Nos vasos de sangue Caramba Quando isso acontece De forma leve Começa a sair A extravasar Infiltrar os órgãos Ali ao redor De substâncias Que são mais fluídas Que não são muito Não vai passar Por exemplo Sangue vivo Vai passar a parte Fina do sangue E isso começa a fazer Uma infiltração Seja no rim Seja no cérebro Seja nos olhos E se a coisa Se agrava muito Se faltam muitas células Naquela parede Começa a vazar sangue De fato O que nós chamamos Retinopatia diabética Para que a pessoa Tenha realmente Retinopatia diabética Em geral Ela precisa ter diabetes Alguns anos já E descontrolado Porque se ela está Com diabetes Bem controladinho Raramente evolui Para essa situação Mas em geral Quando já está assim É quase sempre grave Entendi Porque eu posso usar Por exemplo Uma espécie de laser Estou tentando falar De forma bem liga Para soldar Aqueles buraquinhos ali Mas se a diabetes Não está controlada Eu fechei essa tubulação Ali do lado Aparece outro Então a pessoa Quando tem uma Retinopatia diabética Já avançada Em geral Já tem uma gravidade De visão Acometimento de visão Já definitivo Entendi Então com que frequência A gente deve estar Indo Até se não usar o óculos Você usar o óculos Nunca precisou Nossa Deus Nunca precisou Sortudo Sortudo ele Quem me der Eu poderia viver livre Disso aqui Mas olha Muita gente Quer usar o óculos Por questão estética Sim, sim E eu aprendi isso Com meu cunhado Ele diz Não é ruim usar o óculos O problema é quando Tu depende dele Para enxergar Com que frequência Até quem não usa o óculos Deve acompanhar E quem usa? Na verdade Todos deveriam acompanhar Não sei se o André Faz isso Todos deveriam acompanhar Uma vez por ano Porque Primeiro porque Existem várias doenças Em relação aos olhos Que nós não temos sintomas nenhum Como por exemplo Glaucoma A própria retinopatia diabética Quando está inicial Uma retinopatia hipertensiva Como a gente estava falando Da hipertensão Claro Se você tem uma conjuntivite Se você tem alguma coisa Que abaixou a sua visão É óbvio que você vai procurar Mas muitos sintomas Muitas doenças Perdão Elas começam Tão lentamente Que você quando percebe Já teve um prejuízo De visão significativo Então o ideal Seria que a gente Procurasse anualmente Não quer dizer Que você tenha que Digamos assim Usar óculos Às vezes Muitos pacientes Têm um grau pequeno Até que nem sentem Falta do óculos E não precisam usar óculos Óculos na verdade É uma ferramenta Mas convém fazer Essa avaliação anual Olha eu por exemplo O meu grau Não é muito alto Mas eu sinto Eu acho assim Quando eu comecei A usar óculos Por exemplo Era 0,25 E eu falava Olha se não fosse Comigo o problema Eu ia dizer Que a pessoa Estava de brincadeira A visão ficou HD Não E eu sentia Muita dor de cabeça Tinha uma época Que eu perdi o óculos E até o outro Ficar pronto Meu esposo estava dizendo Não é possível Que isso seja só vista Pelo amor de Deus Vamos em outro médico O óculos chegou Puxa No outro dia Eu estava curada Impressionante O que acontece também É o seu nível De exigência visual Eu tenho pacientes Por exemplo Vamos lá Um exemplo A catarata Todo mundo Com mais de 60 anos Tem catarata Existem vários tipos De catarata A mais comum Que é Essa é a catarata Do idoso Então assim Não tem catarata Quem não vive o suficiente Mas acima dos 60 anos Tem Ah então Todo mundo tem que operar Catarata É óbvio que não Catarata É uma estrutura De dentro Dos nossos olhos Que envelhece Então se a pessoa Tem uma visão boa Com óculos Não tem que operar nada Mas eu tenho vários pacientes Por exemplo Idosos Que tem uma vida mais Não quer dizer Que todos os idosos Sejam assim Que tem uma vida mais limitada Que só saem de casa Com o filho Que não dirigem mais Que não trabalham Então a vida dele É mais próxima Esse paciente Às vezes tem um prejuízo Lá de 15% Da visão Que a gente consegue A avaliar no consultório Mas ele está Extremamente feliz Ele lê Ele costura Ele cozinha A vida dele Aquela visão atende Ele nem sabe Que tem a visão ruim Então cada pessoa Tem um nível De exigência visual Diferente Pessoa que trabalha Computador Dirige Corre da noite Pra lá Pra cá Essa pessoa Às vezes uma visão Um pouquinho ruim Atrapalha muito E como atrapalha É Qual a diferença Como é que um médico Detecta Ou indica Por exemplo Óculos Ou lente De contato Então assim A princípio Todos os pacientes Deveriam ou não Que precisam de fato De óculos Óculos é a primeira opção Por uma questão Óbvia de praticidade Porque você Pega ali Está pronto Não precisa ter nenhum cuidado Ao mesmo tempo Na hora de deitar Que tem esse troço Pois é Às vezes está sujo E a pessoa Está arranhada Enfim Óculos é muito prático A lente de contato Ela é fantástica Eu uso lente Por exemplo Eu não tenho muita Paciência com ela Mas eu tenho Zilhões de pacientes Com lente Minha mulher usa lente O dia inteiro Eu uso Pra praticar esportes Enfim Em algumas situações Específicas E as lentes melhoraram Muito Muito Então usar lente de contato Eu acho que é uma ótima É uma boa ferramenta Como eu estava dizendo Pra quem não gosta de óculos Ou pra quem quer Eventualmente Se maquiar Enfim Se beneficiar daquilo Então a lente de contato Ela é indicada Provavelmente Pra praticamente Todas as pessoas Então todo mundo É passível Usar lente Seria sempre conveniente Fazer uma avaliação Com o oftalmologista Pra ver se a pessoa Se sente bem com ela Até pra não ter Não onerar à toa Pra poder experimentar Antes de Gastar dinheiro com aquilo E no caso Da criança Especificamente Então vamos lá Eu tenho várias Crianças Pequenininhas Com lente Bebê Um ano Dois Três É mesmo Você parece maluco Como é que você faz isso Eu tenho algumas Crianças Que tem um grau Muito elevado Dez Quinze E aí assim Usar óculos Machuca Fere Pesa né Porque uma lente Também melhoraram As lentes dos óculos Mas ainda assim Incomoda Então assim Nesse caso Quem vai cuidar É o pai e a mãe Como troca a fralda Como dá comida Como escova os dentes E se criar o hábito A criança não vai nem notar Exato Já na adolescência Teoricamente Todo mundo poderia usar Mas eu costumo falar Pros pais o seguinte Enquanto você tiver Que mandar seu filho Tomar banho Escovar o dente Esquece lente Ah mas ele é desorganizado No quarto Tudo bem Mas ele toma banho sozinho A higiene pessoal dele Ele cuida disso Então ele pode usar lente Teoricamente Porque a lente tem que tirar Tem que limpar Tem que tudo Exato Beleza A gente vai ouvir Uma música Vamos ouvir o André Cantando a música Desesperado por ti Do CD Pra te encontrar Tenho visto Tanta dor E tanto sofrimento São corações feridos Mas existe uma luz No fim do túnel E essa luz é Jesus Jesus Segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Jesus Segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Eu vou te ver Eu vou te ver Mas existe uma luz no fim do túnel E essa luz é Jesus Jesus, segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Jesus, segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Jesus, segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Jesus, segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Jesus, segura minha mão Segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Jesus, segura minha mão Me rendo aos teus pés Estou desesperado por ti Voltamos com o Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora Mais uma vez estamos falando sobre A saúde dos olhos Eu tenho aqui o doutor Keller Azevedo Ele é oftalmologista Ele já tirou muitas dúvidas com a gente Se você ficou intrigado Gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto Lá no nosso canal do Youtube Daqui a pouco esse programa vai estar Você pode assistir ele na íntegra Compartilhar Chamar outras pessoas que você conhece aí De repente podem se interessar por esse assunto Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Doutor Keller Sono Pode afetar alguma coisa? Falta de sono? Sono demais? Na verdade assim Ao longo do dia A gente pisca naturalmente O piscar é involuntário E cada vez que nós piscamos A pálpebra dá uma espremida na glândula lacrimal Que é como se fosse uma esponja E joga uma nova lágrima no olho Então a lágrima Além de nutrir os olhos Com substâncias mesmo para nutrir Ela melhora a qualidade de visão Cerca de 20% da nossa visão É a lágrima que é responsável Então se eu tenho uma alteração de lágrima Mesmo que não tenha grau nenhum Eu posso ter uma perda de visão parcial Obviamente momentânea Enquanto aquele problema existir A medida que a gente vai chegando próximo Do horário do sono A gente vai piscando com menor frequência Então é comum, por exemplo A pessoa que dorme menos Ou que dorme pouco Ter o olho no final do dia Um pouco mais irritadiço Um pouco mais ressecado E muitas vezes Às vezes sente necessidade De usar um lubrificante Mas não que vá causar Nenhum malefício De forma definitiva não Porque a gente sabe Que por exemplo O corpo precisa do descanso Não descansar Para alguns órgãos Pode sobrecarregar Pode ser difícil Por isso a pergunta Se o olho seria mais um desses Sim, sim Sem dúvida Agora Durante muitos anos Nós temos que dormir Oito horas por dia E oito horas por dia É um número mágico Hoje a gente percebe Que não é bem assim Cada pessoa tem a sua Cada organismo Tem a sua individualidade O importante é que você Durma o suficiente Para que você Se sinta restabelecido No dia seguinte E se de fato A pessoa precisa De poucas horas de sono Então E sente algum desconforto ocular No final do dia Basta usar um lubrificante No final do dia E está suficiente Cada corpo é um corpo E todos os órgãos Acabam se adaptando Ao que para uma pessoa É mais Na hora de escolher Um óculos Na hora de escolher Lente do óculos Ou modelo Tem alguma recomendação Específica? A principal é te agradar Porque é quase Que um acessório De decoração Exatamente Então assim É importante Que você se sinta Confortável e bem Com os óculos Obviamente No caso de óculos Multifocais Especificamente Multifocais É importante Que ele não tenha Não precisa ser Ah tem que ser uma lente grande Não é bem assim Ele precisa ter no mínimo 14 milímetros Só que é da borda inferior Até a pupila Então assim Você consegue uma armação mediana Fazer um bom óculos multifocal Às vezes até uma armação Um pouquinho menor É Existem claro Vários tipos de lentes Lentes mais caras Lentes mais baratos A minha pergunta é A diferença nesse preço É por questão assim A lente mais barata Ela é mais prejudicial Para o olho Ou o fator De ela ser mais barata Está só por ela Ser mais grossa Ou mais fina Hoje A quantidade de lentes E a diversidade De atributos Que a lente tem É muito grande A gente poderia ficar aqui Duas horas Falando só sobre isso Mas vamos lá A espessura da lente Conta muito Em relação ao preço A rigidez da lente Então se a lente É mais rígida Mais resistente Ou menos Se ela arranha Mais ou menos O tipo de tratamento Que a lente recebe Então se é uma lente Que você encosta o dedo E fica com gordura fácil Ou não Se o seu óculos Na hora que você Tira uma foto Tem um reflexo Na lente Ou não Se ela escurece No sol Ou não Se ela tem proteção Para a luz maléfica Do computador Ou não E no caso Dos multifocais O design anatômico Da lente Então a anatomia Da lente Ela te permite Uma visão De melhor qualidade Ou de pior qualidade Mas isso principalmente Em todas as lentes Mas principalmente Nos multifocais Agora eu vou te fazer Uma pergunta De quem usa óculos Porque Eu não sei se você Vai saber fazer Porque saber responder Porque eu sei Que o senhor é um Fetalmologista Não fabricador de lentes Mas de repente Porque a gente Às vezes gosta De um óculos Experimentar Ai gostei desse óculos Dessa lente Ficou bonito em mim Ai quando eu vou Lá na ótica E falo Agora eu quero botar Uma lente de grau Porque eu não posso Pegar esse óculos E botar óculos de sol Por cima Aí eles me dizem Ah essa lente Que muda de cor Que em cima É mais escura Embaixo é mais clara Ou assim Ah não pode Tem que ser de uma cor só Tem alguma explicação Para isso? É tecnologia só Tecnologia da ótica É possível botar A lente que você quiser Olha Então assim Basta que a ótica tenha Mesmo que ela não tenha Que ela tenha Uma parceria com alguém Que tenha essa tecnologia E curvatura da lente Faz alguma diferença? Numa lente de grau Se o óculos For muito abaulado Aqueles óculos abelha Mas isso é muito Ele pode ter uma curva Ser um óculos esportivo Não precisa ser aquele óculos tradicional Ele pode ser um óculos esportivo Mas se a curva for exagerada Aí atrapalha para fazer a lente de contato Que você pode ter uma distorção lateral Perdão Atrapalha para fazer a lente dos óculos Que você pode ter uma distorção de imagem Quando vocês avaliam Eu noto que na receita aparece lá Não é só o grau Mas tem uma O eixo O eixo Como é que isso funciona? É No caso do astigmatismo Que é um dos tipos de grau Eu Biopia astigmatismo Você pode ter um determinado eixo Então a lente do astigmatismo Se você roda ela Para um lado ou para o outro O grau muda Sim Então o eixo É uma referência para o óptico Botar a lente naquela posição específica A melhor visão para a pessoa Exatamente Com aquela inclinação O eixo é isso Mas é só do astigmatismo Bem Infelizmente o nosso programa Já está terminando Então eu quero abrir um espaço Para o doutor E para o André Darem considerações finais Bom Tereza Eu só tenho a te agradecer Foi maravilhoso o nosso papo aí Se os ouvintes Os espectadores Quiserem mais informações Podem acessar também Nosso Instagram Facebook DR Keller Azevedo DR de doutor Keller K.E.L.Z.R E o que precisar A gente vai estar sempre à disposição Obrigado Então André Queria agradecer Pelo convite Queria agradecer A minha produtora A sala musical Deixa aqui O nosso endereço Arroba Eu Sou Salva Musical Me segue lá no Instagram Arroba André Queires Queria agradecer mais uma vez A TV Boas Novas O programa A Tereza Muito bom estar aqui Que Deus abençoe vocês Durante todo o programa Também os contatos Do doutor E do cantor Estavam lá na nossa tela Enfim Se você não conseguiu anotar O que eles falaram Agora tem como pegar Estará no nosso site Também daqui a pouco Então fica tranquila Vai dar tudo certo Espero que você tenha Enriquecido A sua experiência De saúde dos olhos Entendido um pouco melhor Esse órgão Que eu acho Até que pouco se fala Sobre Espaço Feminino Está aí Porque você Nos assiste E se a gente Abordou esse tema Hoje Pode saber Que tem alguém aí Que pediu Que foi procurado E a gente Procurou Dar o nosso melhor Traz uma pessoa Qualificada Para esclarecer As dúvidas E que você Tenha entendido Tudo o que você Precisava Até o próximo programa Fica aí um grande Beijo meu Para você que está em casa Um grande abraço E você é muito especial Mulher O seu valor É sede dos mais Finos rubis Você é amada Você é querida E Deus tem um plano Para a sua vida Não desista ainda O tempo de Deus Não é o nosso Mas a sua vitória Está chegando Crê nisso Hoje A gente termina com Música Música Por onde eu for Do André Até o próximo espaço Quando eu penso que Se esqueceu de mim Tu me surpreendes Quando eu cair Eu sei que estás a mim Tu me sustentas E vou Pelo amor De um rei Que nunca me deixou De um pai Que me amou Quando ninguém mais me enxergou Oh meu Senhor Se eu sei que eu não sou Tudo que você sonhou Mas vou viver Pregando o que você pregou Oh meu Senhor Eu vou onde você for Eu vou onde você for